Com dez anos de idade, mais ou menos, meu pai me colocou numa escola de música, vi que eu gostava muito, pelos grandes artistas que existiam na época, foi uma época muito bacana, e eu vi esses programas de TV e assim eu ficava maravilhado com aquilo ali, achava, poxa, é isso que eu quero fazer, quero seguir em frente a essa carreira como músico. Eu sei, eu sei que é o tempo, mas não dá de ser e sentir. Eu sei que você é mói, se desfaz, mas dói em mentir. Descubra o novo, não seja refém, de glórias passadas, acredite em alguém. Eu sei que tudo parece desconexo, não parece ter saída, suas escolhas são evoluções, Por a medo de fazer sentido. Eu sei que o tempo não dói, mas o corpo me faz aprendiz. Descubra o novo, não seja refém, de velhas paisagens, Descubra o novo, não seja refém, de velhas paisagens, E nascem alguém. Descubra o novo, não seja refém, de velhas paisagens, Seu sentido É como se fosse um autoconselho, é uma coisa para mim mesmo. Então, foram situações e eu coloquei isso na letra da música, a minha experiência de vida naquele momento e ela tem uma carga muito psicológica nisso, na letra. As afinações, como eu te falei sobre a melodia e a harmonia. Eu criei uma melodia meio que mântrica, digamos assim, uma coisa meio do blues, meio indiana, uma coisa meio, sabe, assim, são estilos musicais que é como se fossem uma coisa espiritual. Para mim o blues é espiritual, praticamente. Ele te leva para outra dimensão, outra coisa. Da mesma forma que a música indiana tem isso, a música árabe, né, tem um pouco disso também. Então, eu quis colocar essa sonoridade. A letra é uma questão pessoal mesmo, né, uma questão menina. Eu não sei se teve um momento específico, né, para eu ter, assim, nossa, isso realmente é muito bom e tal. Eu gostava de vários artistas, vários estilos musicais. É claro que a minha época teve lá um estilo musical que me afetou mais, né, que me chamou mais atenção. Mas, assim, eu acho que desde sempre, desde sempre, a coisa veio muito forte para mim, assim, em relação à música, a questão da vocação para a música. Desfeito doce romantismo, não deixei nenhuma intenção. O céu, o estado de espírito é o voar numa brisa de verão. Sem senhas ou saudáveis rotinas, nossa linda e breve vocação. Um jogo de estádio sem torcida, sem troféu heróis da nação. Tua fala, teu segredo mimado, não faça onde erótica a intenção. Vou te beijar sem nenhum lirismo, céu e montanha em unição. Vamos testar os sentidos Num belo e breve clarão O céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. O céu, o céu, o céu, o céu, o céu. O céu, o céu, o céu, o céu, o céu. O céu, o céu, o céu. O céu, o céu, o céu. Vamos testar os sentidos Vamos testar os sentidos Desfeito doce, não deixeiros. Desfeito doce romantismo, não deixei nenhuma intenção. O céu, 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 o céu. É voar numa brisa de verão É voar numa brisa de verão Sem senhas ou saudáveis rotinas Nossa linda e breve vocação Um jogo de estádio sem torcida Sem troféu Sem troféu heróis da nação Tua fala, teu segredo mimado Não passam de erótica intenção Vou te beijar sem nenhum lirismo Céu e montanha e ebulição Vamos testar os sentidos Um belo e breve clarão Essa música eu fiz há cinco anos Pra você ter uma ideia Ela tem assim A questão do romance, né? Romance fugaz, rápido, né? Aquela coisa que vem avassaladora Enfim, eu escrevi isso numa letra de música Era uma observação de uma situação de outras pessoas Eu observei isso na época e narrei isso É... Olha, é uma variedade, viu? Eu... Eu gosto... Acho que o gênero é rock, né? Eu gosto muito de pop também Tem coisas no pop que eu acho Eu acho muito bem feito Muito bem sacado Muito bem preparado, né? E... Sabe? E... Mas o gênero mesmo é o rock Pra valer mesmo é o rock A gente busca aquelas bandas específicas E isso acaba influenciando na composição Eu acho que... Eu acho que não é o rock Então eu acho que é um rock